Prezado irmão Antônio Neto, como aconteceu na história do filho que volta para o pai, a história do pai que corre para abraçar o filho. E nesta noite o Senhor Jesus diz, vinde bendito do meu pai, alegrai-vos comigo, porque esse filho volta ao lar. E de acordo com a sua profissão de fé, para a remissão dos seus pecados, para que você possa ser a nova criatura, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um graço de joelho. Amém. Amém.